Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro expõe o ônus dos despedimentos dos 700 trabalhadores da Segurança Social nas IPSS e falo quando afirma que a causa dos despedimentos é a passagem da gestão dos estabelecimentos integrados para estas instituições. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se a CNIS, a União das Misericórdias e a União das Mutualidades foram ouvidas sobre esta matéria e se foram, o que é que disseram sobre o tema e se concordam consigo. Gostava, sinceramente, de o ouvir sobre esta questão. Também, quanto ao complemento solidário para idosos, deixe-me repor a verdade, Sr. Ministro, e repor a verdade com rigor, já que o Sr. Ministro insiste nas mentiras quanto a esta matéria. A saída de 62.500 idosos do CSI não foi por motivo de fiscalização e rigor, como o Sr. diz, a verdade é que o Sr. Ministro baixou o valor de referência dos rendimentos para poder ter acesso à prestação. E vê-lo aos idosos, e é esta a questão de fundo, Sr. Ministro, aos idosos mais pobres, àqueles que só têm as tais pensões mínimas que o Sr. Ministro gosta de afirmar que é sempre o Sr. que faz os aumentos, mas o Sr. Ministro também não gosta de dizer que cortou a possibilidade destas pessoas, mesmo com a pensão mínima, saírem da pobreza extrema e chegarem ao limiar da pobreza. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, que dos 5.022 euros anuais, o Sr. baixou o valor de referência para 4.909 euros. E esta é que é a verdade. Eu gostava de uma vez ouvi-lo aqui, assumir esta verdade. E para finalizar, eu gostava também de lhe dizer o seguinte. O Sr. fala muito de rigor, da necessidade de rigor e mais uma vez vem com este tema para cima da mesa quando fala de cortar mais 100 milhões de euros nas prestações sociais não contributivas. E hoje ficámos a saber que o Sr. sabe que vai cortar os 100 milhões e que nos próximos meses vai descobrir como é que o vai fazer. Hoje tivemos esta informação. Mas eu gostava de saber, Sr. Ministro, se tem a mesma pretensão quanto às cantinas sociais. E quando é que vai publicar regulamentação para o acesso e utilização das cantinas? Porque nesta nova resposta assistencialista criada por si, a regra, até ao momento, é maioritariamente discricionária. Eu gostava, Sr. Ministro, de saber quando é que uma regulamentação séria desta resposta vai ser publicada. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr.